Meu mar é de mamãe oruia Faz meu barco andar Faz meu barco andar Eu quero oferecer as minhas flores no mar No teu peito, mãe Jorra leite em mim No teu peito, mãe Jorra leite em mim Solto as águas Derramo nelas Danço em festa Jorra iê iê No teu ventre, mãe Corre um rio em mim No teu ventre, mãe Corre um rio em mim Solto as águas Derramo nelas Danço em festa Jorra iê iê Jorra iê iê A traca, a traca que vem nanãe A traca, a traca que vem nanãe É nanã, rainha do mar É nanã, mamãe é manjá É nanã, vamos saravá É nanã, rainha do mar É nanã, mamãe é manjá É nanã, vamos saravá É nanã, rainha do mar É nanã, mamãe é manjá É nanã, vamos saravá É nanã, rainha do mar É nanã, mamãe é manjá É nanã, vamos saravá 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 Boa noite Esses pontos que eu fiz agora fazem referência a três orixás femininas ligadas ao elemento água, são consideradas as mães aquáticas Iemanjá, Iemanjá, Oxum, Nanã Esse show é uma homenagem ao encontro das águas As águas que regem as nossas emoções Que fluem, que curam, que fazem brotar Sigamos em movimento Iemanjá, Senhor Entrou no mar de roupa Iemanjá, Simol e a sorri Dança e levita Depois estende a mão Me toca o coração Demora E acredita Te devotei a vida cumprida sob o sol Resguardada na gota da onda e guida o ar Iemanjá, rainha, escuta essa canção De água marejada Moza que embala o mar Moza que embala o mar Moza que embala o mar Essa canção calunga Te devotei a vida cumprida sob o sol Resguardada na gota da onda e guida o ar Iemanjá, rainha, escuta essa canção De água marejada Moza que embala o mar Moza que embala o mar Moza que embala o mar Essa canção calunga Moza que embala o mar Emanjá, senhor, entrou no mar de roupa Emanjá, Simol e a sorri Dança e levita Depois estende a mão Me toca o coração Demora E acredita Te devotei a vida Cobrida sobre o sol Resguardada na gota da onda Eguidauá Emanjá, rainha Escuta essa canção De água marejada Moza que embala o mar Moza que embala o mar Moza que embala o mar Essa canção calunga Moza que embala o mar Moza que embala o mar Moza que embala o mar Essa canção calunga Moza que embala o mar Moza que embala o mar Moza que embala o mar Essa canção calunga Moza que embala o mar 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 Prindas para Iemanjá Prindas com as cores do mar De ouro mandou-lhe um cocá Tiara, rainha do mar E eu me tornei marinheiro Pus meu veleiro no mar Cruzei risos com o xalá Cruzeiro para me guiar Singrei muitas milhas sem naufragar E cheguei ao castelo do mar Disseram a rainha não tá Foi ver Janaína que vai casar Prindas para Iemanjá Canoa cheia de flor E ara mandou-lhe entregar Três saias todinhas em rendas Rendas com as cores do mar De ouro mandou-lhe um cocá Tiara, rainha do mar E eu me tornei marinheiro Pus meu veleiro no mar Cruzei risos com o xalá Cruzeiro para me guiar Singrei muitas milhas sem naufragar E cheguei ao castelo do mar E cheguei ao castelo do mar Disseram a rainha não tá Foi ver Janaína que se casou E bela a rainha voltou Tão bela que ao vê-la me dei ao mar Bela que ao vê-la fiquei no mar Belo é viver com Iemanjá A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar O doiá O doiá Essa música linda, Castelo do Mar, parceria de Márcio Farias e Joãozinho Gomes. Agora eu vou fazer uma composição minha, primeira vez que a gente vai fazer em show, inédita. Ela acabou de ser lançada Single Novo na área Vamos? Chamada Deusas das Águas Oceano em mim Horizonte prateado Nas águas me sinto inteira No mar, na cachoeira Com a força de uma iabá Oxum e emanjá Com a força de uma iabá Oxum e emanjá Rio Desabrocha no mar Flu intenso desperta Encanto profundo Das águas que cantam Embalam marés Com a força de uma iabá Oxum e emanjá Oxum e emanjá Salgada doce Com a força de uma iabá Com a força de uma iabá Oxum e emanjá Oxum e emanjá Salgada doce pra abençoar Gira leve o caminhá Feminino potente Das deusas que dançam Acolhem as chaves Vou celebrar Odoiá 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 Aí, deusas das águas, uma música para Oxum e para Iemanjá. Agora eu vou fazer mais uma composição minha, Oficio. Essa foi gravada no disco Princesa de Ayoka. Todos prontos? Saricão pegando o instrumento. É o que quero fazer A arte inteira do meu ser Ainda que seja difícil, vale meu ofício. Chego na beira do mar, peço a benção, Iemanjá. Música é missão sincera, o que faz sentido abre meu caminho. Falo do que vibra, essência da vida. Meu verso rima, verdade radia. Falo do que vibra, essência da vida. Meu verso rima, verdade radia. É o que quero fazer A arte inteira do meu ser, ainda que seja difícil, vale meu ofício. Chego na beira do mar, peço a benção, Iemanjá. Música é missão sincera, o que faz sentido abre meu caminho. Falo do que vibra, peço a benção, Iemanjá. Falo do que vibra, essência da vida. Meu verso rima, verdade radia. Falo do que vibra, essência da vida. Meu verso rima, verdade radia. Levanta e canta, axé de bamba, raiz do samba. Respira em toa, voa, 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 voa. Reza, entrega e manca, canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Oh, doia Aí, ofício Ainda que seja difícil Vale, é o meu ofício Agora faremos Ciranda para a Janaína Parceria do Kiko Dinucci e do Jonathan Silva Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor E é no seu colo E é no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo enaranhado Moro no mar Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou sua namorada Oh, Janaína Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia Oh, Janaína Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor E é no seu colo Que afogo a minha sede Quis te pescar Mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo enaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou sua namorada Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu cor Oh, Janaína Oh, Janaína Oh, Janaína Oh, Janaína Maravilhosa, Sirena pra Janaína E a música mais ouvida do disco Segundo o Spotify e o YouTube Música maravilhosa Quem gravou comigo no disco Foi o grande Marcelo Preto Axé Música O doi Música Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, com o lindo canto Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, como é lindo canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iê, Manjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iê, Manjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iê, Manjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das rodas, sereia do mar Agora eu tenho a grande honra e chamar para cantar aqui no palco comigo essa deusa sergipana Éloa, vem para cá, lindona Que alegria, olá a todos quem está aí também assistindo Obrigada pelo convite para a gente cantar junto essa força das águas que está no seu trabalho, está no meu e que nos une, sempre quem canta as águas se encontra em algum lugar Com certeza, achei Muito obrigada por estar aqui Eu que agradeço Tanto barulho aí fora Aqui dentro Silêncio Tanto barulho aí fora Aqui dentro Silêncio Se acaso eu desanimar Me leve ao mar Se desandar Me leve ao mar Me leve ao mar Eu sou o rio Eu sou o fundo Eu sou o fundo Eu sou o rio Eu choro Eu sou o frio Sou o encontro das águas Sou o encontro das águas Me deságua Me deságua Me deságua Como posso navegar Se eu não sei nada Se eu não sei nadar Se acaso eu desanimar Se acaso eu desanimar Me leve ao rio Eu sou o rio No encontro das águas No encontro das águas No encontro das águas Eu sou o rio 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 Que lindeza de canção Essa canção é uma composição minha Com a Lued de Luna Que dupla, hein? É! Outra artista incrível, né? Baiana também Saudando essa força A gente se reencontrou aqui E vamos cantar as nossas águas Do Nordeste Nosso litoral também Também Super, né? Nas águas Total Maravilhosa essa parceria Falando em parceria feminina Bora cantar uma música minha Com a parceria com a Luisa Toller Vamos nessa Vamos nessa Linda Então, liberta a mulher Dona Iemanja quem é? Braços de mãe guerreira Do fundo do mar a fé Senhora praieira Soberana feminina Sereia loba menina Traz na força o teu axé Liberta a mulher O manto azulado Que forma o espelho das águas Acolhe a tristeza O tanto magoado Que escorre em todas as mulheres Se torna grandeza Com sal e água Revigora e purifica o corpo Que agora se aceita E nas areias Roda a saia De renda cigana Quando o sol se deita Dona Iemanja quem é? Braços de mãe guerreira Do fundo do mar a fé Senhora praieira Soberana feminina Sereia loba menina Traz na força o teu axé Liberta a mulher O manto azulado Que forma o espelho das águas Acolhe a tristeza O pranto magoado Que escorre em todas as mulheres Se torna grandeza Com sal e água Revigora e purifica o corpo Que agora se aceita E nas areias Roda a saia De renda cigana Quando o sol se deita Dona Iemanja quem é? Braços de mãe guerreira Do fundo do mar a fé Senhora praieira Soberana feminina Sereia loba menina Traz na força o teu axé Liberta a mulher Que as águas nos separem da morte Liberta a mulher Da bruta mão que abre o corte Liberta a mulher Que o nosso canto traga sorte Liberta a mulher Que eu possa escolher meu norte Liberta a mulher Que a luta segura Que as águas nos separem da morte Que as águas nos separem da morte Liberta a mulher Que a bruta mão que abre o corte Liberta a mulher Que o nosso canto traga sorte Liberta a mulher Que eu possa escolher meu norte Liberta a mulher Que a luta siga firme e forte Liberta a mulher Axé Axé pra nós todos Muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço sempre Das águas de Oxum aqui Abrilhantando os nossos caminhos Eu que agradeço que todas as deusas Das águas nos abençoem E que abram os caminhos Como o rio corre E essas águas Hão de correr bem muito ainda Que assim seja Obrigada Valeu gente Salve a Calunga Grande Salve todo o povo do mar Odoiá minha mãe é manjar É sereia mãe d'água Dona do mar Janaína Dandalunda Inaê Princesa de Ayoka O mim de todos os mistérios Onde o amor encontra sua morada É casa de mãe d'água É casa de mãe de mulher é manjar Onde o amor encontra sua morada Onde o amor encontra sua morada Ainda mulher é colo de se afogar Linda mulher é colo de se afogar Linda mulher é colo de se afogar Onde o amor encontra sua morada Onde o amor compra Onde o amor encontra sua morada É na rua surge 5-6 days É nas ondas do mar Pescador não sabe se volta A donzela faz promessa pra rainha do mar Trago a coroa de flores brancas E minha voz de parê, oia E minha voz de parê, oia Ondoia, joê, ondoia, joê É nas ondas do mar Ondoia, joê, ondoia, joê É nas ondas do mar Pescador não sabe se volta A donzela faz promessa pra rainha do mar Trago a coroa de flores brancas E minha voz de parê, oia E minha voz de parê, oia E minha voz de parê, oia O mim de todos os mistérios, Ondoia, joê Dois pontos da nação livre, Aruanda Agora eu vou fazer uma composição Parceria da Alessandra Leão e Juliana Holanda Uma música linda chamada Boa Hora Uma música que salva as horas Andar teu, andar sem pressa Chega a boa hora essa Entrar Puxa essa cadeira Tem a tarde inteira Quase que eu perdi o medo Deixa de guardar segredo Deitar Espera amanhecer Sabe como deve ser Traz de volta a claridade Arde um sopro de saudade Sentar Sentar Deixa de bobeira A vida é tão ligeira A promessa que eu fiz foi diferente Pois na volta parece que é mais perto Não há jeito melhor que o jeito certo Quem quer sombra é melhor jogar sem mente Quando for dar um passo ali pra frente Saiba bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Nem amparo melhor que a madrugada Andar teu, andar sem pressa Chega a boa hora essa Chega a boa hora essa Entrar Puxa essa cadeira Tem a tarde inteira A promessa que eu fiz foi diferente Pois na volta parece que é mais perto Pois na volta parece que é mais perto Não há jeito melhor que o jeito certo Quem quer sombra é melhor jogar sem mente Quando for dar um passo ali pra frente Sai pra bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Não há laço maior que o afetivo Nem amparo melhor que a madrugada A promessa que eu fiz foi diferente A promessa que eu fiz foi diferente Pois na volta parece que é mais perto Não há jeito melhor que o jeito certo Quem quer sombra é melhor jogar sem mente Quando for dar um passo ali pra frente Sai pra bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Nem amparo melhor que a madrugada Nem amparo melhor que a madrugada Tudo que é bom acaba rápido Queria agradecer A todo mundo que está nos assistindo Agradecer também Que este shownAnse é um show promovido pelo Edital Dir Blanc da prefeitura da cidade de São Paulo que tenha cada vez mais incentivos para a cultura no nosso país queria agradecer aqui toda a equipe do estúdio Trampolim, muito obrigada fui muito bem recebida, xé queria agradecer também a minha produtora querida Wanda Fiorani sempre arrasando aí me acolhendo, parceiraça e eu queria agradecer também muito a minha banda querida que me acompanha esses músicos maravilhosos violão e ukulele Érico Ozete na pecussão geral minha parceira Tata Ozete no baixo Rodrigo Lavorado violino e guitarra meu irmão o Ira Ozete agora faremos a última canção para encerrar essa noite bonita Eu Vim do Mar do Paulinho Bastos Quando vi mamãe chorando foi que eu percebi que ela veio do mar que ela veio do mar que ela veio do mar com seus olhos marejados esperando com a noite a luz do luar a luz do luar a luz do luar quando vi mamãe chorando foi que eu percebi que ela veio do mar que ela veio do mar que ela veio do mar com seus olhos marejados esperando com a noite a luz do luar a luz do luar a luz do luar só parou pra dançar Catarina fez, fez, fez gengibirra pra esquentar Natalina fez, fez, fez um buê pra aguentar Tia Chiquinha fez, fez, fez lindos versos de se cantar Tia Avenina fez, fez, fez quatro saias pra se dançar Mas um assador dobra o dobrador faz o pandeirão batidas do coração Mas um assador dobra o dobrador faz o pandeirão batidas do coração Mas eu vim do mar eu vim do mar casei no canela pimenta e alguita Mas eu vim do mar eu vim do mar minha fé, minha reza e meus orixás Mas eu vim do mar eu vim do mar cabelo trançado batuque a lua Mas eu vim do mar eu vim do mar pirita, cachimbo época, zumba catarina fez, fez, fez gengibirra pra esquentar natalina fez, fez, fez um goento pra aguentar Tia Chiquinha fez, fez, fez lindos versos de se cantar Tia Avenina fez, fez, fez quatro saias pra se dançar maço maçador dobra o dobrador faz o pandeirão batidas do coração maço maçador dobra o dobrador faz o pandeirão batidas do coração mas eu vim do mar eu vim do mar casei no canela pimenta e alguita mas eu vim do mar eu vim do mar vim até minha reza e meus orixás mas eu vim do mar eu vim do mar cabelo trançado batuque a lua mas eu vim do mar eu vim do mar pirita, cachimbo reboca, zumba mas eu vim do mar eu vim do mar trazendo canela pimenta e alguita mas eu vim do mar eu vim do mar minha pé, minha reza e meus orixás mas eu vim do mar eu vim do mar cabelo trançado batuque a lua mas eu vim do mar eu vim do mar pirita, cachimbo reboca, zumba Eita O doia O doia